Eu amo o soltar, eu amo a mulher, eu amo a fé Eu nunca ouvi a amor, sumi, sumi e foi a mim Eu sempre falo, só que eu me amarei, eu amo a mulher Eu amo a mulher, eu amo a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Eu nunca ouvi a mulher, eu nunca ouvi a mulher Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Oh, amém. Amém. O que é isso? Eu disse que quando você... Eu sei que você vê como você... você não pode conseguir se lei DTC... Eu não posso escrever... 3 dias de common tips para ver vocês. Nós disse... Não somos mais dois aos outros... Não somos mais l 쓰 Teacher ... Sim. Não sou o senhor que você escolhe. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é isso? e a gente. Que imagine ela usava pouco, edito mi seu chstore kissa com mamãe se comemoram que você ... eu consegui pagar 1,500 mas eu consegui vender seus frutidos aqui foi igual eu sei ... eu sei eu espero que興 população Mas quando você vai para a Biblia, a Diobe foi Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.